Cheirinho de comida boa pelo acampamento Farroupilha e não é de churrasco. Pra quem não conhece, a roda de carreta é uma massa de pão frita e crocante tradicional na culinária gaúcha. No Parque Harmonia, os visitantes também podem conhecer a história por trás dessa receita. A oficina foi oferecida para estudantes de ensino fundamental e teve o objetivo de mostrar a importância da roda de carreta na gastronomia gaúcha e da roda como acessório de tração. A roda é que movimentou toda a economia, porque era a logística da época, a roda com a carreta, né? Transportava todo o produto que era produzido aqui. O alimento roda de carreta servia para o café da manhã, para comer com o carreteiro, com o charque, para a alimentação, porque eles faziam essa massa e assavam com o que tinha. A receita é simples. Para fazer a massa, adicione leite, açúcar, fermento biológico, manteiga, sal, ovos e farinha. Depois, deixe descansar e frite em pequenas porções. Faria para o café da tarde. Café da tarde, café da manhã, talvez? Também. E foi fácil a receita? Achei, bem fácil. Obrigado.